Médicos de várias gerações, estudantes e residentes tomaram as escadarias da Assembleia Legislativa em protesto. Nós estamos aqui lutando por um SUS digno, por atendimento digno à população. Os cartazes, reivindicações antigas, como a atualização da tabela do SUS e melhores condições de trabalho, se juntaram à mais nova preocupação da classe, a possibilidade de importação de médicos estrangeiros anunciadas pela presidente Dilma na última semana. Não adianta você ter piloto, você não tem avião. O que a presidente tem que fazer é o seguinte, colocar recursos, fazer mais hospitais, mais clínicas, clínicas de especialidade, para que esse país possa dar um atendimento digno. O protesto da classe médica começou por volta das 5 horas da tarde. Os manifestantes saíram do CRM, Conselho Regional de Medicina, com direção ao Hospital São Lucas. Mas no meio do caminho, o destino foi mudado. Eles vieram aqui para a Assembleia Legislativa para dar apoio aos manifestantes que pedem pelo fim do pedágio. Nós queremos tarifa zero e saúde 10. Então nós viemos aqui e fizemos essa manifestação. Revalida-se! Revalida-se!